Especial Caiu no Enem. Correção e comentários das provas. O Twitter é arrobaebcnarid. Se você perdeu algum momento do programa, não se preocupe. A íntegra do Caiu no Enem com os comentários das provas de ontem e de hoje vai estar disponível no portal EBC. É só acessar www.ebc.com.br e clicar no canal de educação. Gente, de acordo com o edital do Enem, a previsão é que o gabarito da prova seja divulgado até quarta-feira e os resultados finais em janeiro de 2015. Então, quem fez a prova vai ter que controlar um pouquinho a ansiedade, tá bom? E você sabe como é corrigida a prova do Enem? É, não adianta só contar quantas questões você acertou e quantas você errou, como era lá na escola. A sua nota vai depender do nível de dificuldade de cada item. Isso porque a prova do Enem é baseada em um modelo estatístico chamado Teoria da Resposta ao Item. Se você quiser saber mais sobre essa correção, basta acessar o nosso portal lá, o ebc.com.br barra educação. E a gente inicia agora a terceira e última parte do nosso programa de hoje, o Caiu no Enem, com os comentários da prova de português e redação. No estúdio aqui com a gente estão a professora Viviane Faria, de português, e o professor de redação do Colégio JK, Marcelo Freire, que esteve ontem com a gente. Hoje está de volta. Boa noite, professores. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, professora Viviane Faria. Me conte o que você achou aí da prova de português. Bom, Juliana, pensando na prova como um todo, né, estávamos conversando, Marcelo e eu, a respeito dela, a tendência da literatura permaneceu, né, essa... Não adianta o aluno achar que não vai cair a literatura. Os clássicos não cairão, mas eles caem. E isso é marca do CESP, e lá está o bonito Machado de Assis, Guimarães Rosa, né, com uma obra que surpreende, porque é uma obra longa, uma obra densa. Então, da prova de literatura, foi uma prova, uma parte gostosa, mas caiu aquilo que nós já esperávamos que caísse, os clássicos da literatura. Na parte de gramática, nós podemos falar que continuou aquela tendência de análise de regionalismo, continuou a tendência de variação linguística, de você ter um conhecimento sobre a língua portuguesa, mas também, uma coisa que também nós comentamos, né, Marcelo, que achamos legal, foi que caiu gramática de forma pontual, um conhecimento sobre gramática com tudo aplicado. Isso. Não adianta só decorar, tem que saber utilizar, né? Então, nós gostamos. Ai, que maravilha. Professora, vamos saber, então, o que o pessoal que saiu das provas, o que eles acharam? Ótimo. Meu nome é Anny Carolina, tenho 19 anos. Na gente em português, eu achei bem tranquilo, foi mais interpretação mesmo. Se você tivesse noção ali da leitura, mais ou menos você conseguia responder tranquilo. Meu nome é Fabrício Kervini, tenho 18 anos. Português, nossa, as leituras. Caiu muito poema, muito poema e, tipo, foi bom. Antônio James da Silva, tenho 24 anos. Cansativa, cansativa, as questões bem grandes. Amanda Cavalcante, 19 anos. Pra mim foi a mais fácil, de todas. Gislene de Souza, 46 anos. Fácil, não tava difícil não, pra quem estudou tava fácil. Ana Clara, ao meio da rocha, 17 anos. A de português tava fácil, assim, era mais questões, assim, do primeiro, do... A matéria do primeiro e do segundo ano, aí tava mais fácil. E aí, professora? Caiu muito poema mesmo? Na verdade, nós tivemos, né, uma boa parte de poemas, sim. Mas são poemas tranquilos, poemas atuais ou poemas da época do modernismo, que já traz uma linguagem mais atual, né? Mas você pode ver pelos comentários, eles gostaram. Então, pessoal, super confiante, né? Foi uma prova gostosa. O rapaz falou que foi longa, mas foi não. Foi longa, não. É, foi não. Ele tava cansado. Ele tava cansado, é verdade. Professor Marcelo Freire, ontem esteve aqui com a gente. E aí, professor, o tema pegou a gente de surpresa, né? Então, Juliana, boa noite. Tema da redação. Boa noite pra você que tá nos assistindo, você que nos ouve no rádio. Juliana, na verdade, eu posso fazer um comentário sobre as falas dos ministros? Eu gostei muito da fala de uma candidata que disse que a prova estava fácil pra quem estudou. E é isso, tá certo? Por mais que todos eles tenham gostado e tenham saído confiantes, essa prova foi uma prova pra quem estudou. O nível de cobrança continua o nível de médio pra elevado. A gente tava conversando antes, a Vivi e eu, algumas questões, inclusive, com cobranças bem sofisticadas, né? E foi interessante porque uma candidata comentou que a prova estava fácil porque caiu muito conteúdo de primeiro e segundo ano. Na verdade, caiu muito conteúdo de terceiro ano. Foi. Então, ela se enganou. Em alguns momentos, né, a prova de língua portuguesa, ela pode ser uma prova enganosa se o aluno acha que ela é somente interpretação ou se acha que ela é somente leitura. Há algumas questões aqui que nós podemos comentar depois que são mais capciosas. São. E quanto à redação, o que que eu gostei? Eu gostei muito do tema porque, diferentemente do ano passado, você se lembra que no ano passado, você que nos assiste, que nos ouve, o tema, ele foi um tema restrito. Eram os efeitos da aplicação da lei seca no Brasil. Então, não era lei seca de forma geral, não eram as questões de bebida e trânsito de forma geral. Era a aplicabilidade daquela política pública. Neste ano, olha como o tema veio. Publicidade infantil em questão. Então, ela permitiu, embora não tivesse sido um tema recorrente de boa parte das listas, né, eu mesmo ontem não cheguei a mencionar publicidade infantil. Falei de mídia, né, de forma geral. E muitos colegas também não falaram especificamente publicidade infantil. Mas o tema permitiu que o candidato pudesse abordar de diversas formas a questão. Um tema, mais uma vez, vamos separar quem estudou e quem não estudou, né. O tema, ele caiu de bandeja para aquele aluno que prestou atenção na nossa dica de ontem. De que era preciso trazer um problema no primeiro parágrafo, na introdução. E a solução, né, Vivi, na conclusão. Então, este tema, aquele aluno que saiu da prova pensando, poxa, não sei nada sobre isso e fiquei perdido. Esse aluno, ele esqueceu que a dissertação argumentativa exige, ok, um conhecimento sobre o assunto, mas estava muito convidativo aqui. E os textos motivadores, né, se a gente puder comentar daqui a pouco. Ah, mas já, já. Se segura, professor. Isso, isso. Olha, eu quero saber tudo desse tema da redação. Exatamente. Vamos me ensinar, porque a galera deve estar empolvorosa. Isso, então só para tranquilizar, tema, embora não recorrente das listas, tema bom, tema tranquilo que a gente vai daqui a pouco aprofundar. A gente vai até daqui a pouco também ouvir e ver o que o pessoal achou da prova de redação. Ah, vai ter o comentário. Com certeza. Ótimo. Estou super curiosa. Eu acho que, eu espero que os meninos, meninas, rapazes, mulheres, homens, mulheres, tenham se saído bem, assim como você falou, né, não tenham deixado o nervosismo predominar, de achar que não dominavam o assunto. Muito bom. Agora, professora, tem uma questão específica que eu queria comentar com você, que é sobre um quadro de Picasso. A gente tem a imagem, Guernica, você tem essa questão aí em mão, professora? Sim, sim. Excelente. Quem nos acompanha pela web já consegue ver a imagem. Questão 114, professor, da prova cinza, é isso? Da prova cinza. Da prova cinza. 114. Certo. Professora, me ajuda a traduzir para quem nos ouve pelo rádio essa questão aí. É, na verdade, o que nós podemos perceber, como o próprio Marcelo comentou, que não é uma prova somente interpretativa, você lê ou você faz. Nós estamos diante de uma obra extremamente famosa, nós estamos diante de um quadro, né, que é referência de toda uma revolução de época de arte, de pintura, que nós, na literatura, tendemos a ensinar como vanguardas, né, e por mais que a nossa veia seja literária, nós sempre pegamos as obras, as pinturas como referência, e Picasso, ele é uma referência. Essa questão traz uma adaptação, né? Sim, então eles fizeram uma adaptação, eles pegaram uma obra de mais de 100 anos e trouxeram, de 100 anos, né, em torno de 100 anos e trouxeram para cá e fizeram uma charge, uma brincadeira, uma satirização, mas que ao mesmo tempo envolve um conceito crítico, uma visão crítica, uma denúncia, né, que aqui no caso é a respeito do trânsito. Então, para entender realmente a sátira que traz a obra, a charge, eu preciso me lembrar da proposta da obra original, que ela mostrava, falava simplesmente do caos que uma guerra provoca. Então, aqui eu tenho também um caos provocado por uma guerra, por uma desorganização, né? Então, não adianta só olhar. O interessante está todo na intertextualidade, né, Marcelo, que essa obra traz. Então, não é uma questão fácil, é uma questão para quem estudou, como disse, inteligentemente, a moça, né, entrevistada. Perfeito, professora. E essa questão da mobilidade urbana, o professor trouxe esse tema aqui, não apareceu na redação, mas apareceu na prova, né, professor? Exatamente, Juliana. Tudo aquilo que nós comentamos apareceu nas questões. E olha que legal, quando a Vivi diz que o aluno precisava relacionar conteúdos, para você que está nos ouvindo pelo rádio, a charge, ela traz uma situação de trânsito, tá certo? A gente está falando da Guernica porque você se lembra desse conteúdo em vanguardas. Tem que lembrar. Mas a charge, ela traz uma questão de trânsito e a seguinte fala no quadrinho. O trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. Então, o comando pede que o aluno relacione, né, tanto a obra, tem uma alternativa aí, que a alternativa é, né, da expressão policêmica, quadro dramático, pelo que a Vivi trouxe, do quadro do original, né, do Guernica, e o drama que se vive aqui em termos de mobilidade, né? Olha só, maravilha. Professora, tem uma outra questão que eu queria comentar com você antes de entrar no tema redação, que é uma questão que parece estar repercutindo bastante nas redes sociais, que fala sobre música sertaneja. Você consegue identificar, professora, que questão é essa? Você lembra exatamente? Vamos lá. Qual é o número, porque nós temos muitos números. Aqui, o Brasil é sertanejo, questão 124. Questão 124 da prova cinza. Isso. Vamos comentar ela com o pessoal? Sim, na verdade, o que nós podemos verificar é o seguinte, você tem eles trazendo para a prova novamente uma ideia de você interpretar o texto. Você tem um texto aqui interpretativo, informativo, interpretativo. Então, o objetivo mais é que você consiga analisar o texto, ler, analisar a organização dele. E agora, em relação ao tema, eles trazem um tema atual, Juliana. Você tem que pensar. A música sertaneja, ao mesmo tempo que ela tem aquela veia extremamente tradicional, a cultura de certas regiões brasileiras, na verdade, ela vem novamente, ela retorna com outra máscara. Isso é atual. Isso é comentário atual. Isso é a moda atual. Então, na verdade, é novamente o Enem fazendo a mesma coisa, trazendo uma análise para você. Você tem que analisar o texto, a estrutura do texto, entender o que ele disse, mas ao mesmo tempo trazendo aquele assunto que te leva a pensar. Perfeito. Te leva a repensar. E ele trouxe isso. Antes da gente passar para a redação, deixa eu só fazer o comentário que o professor anterior falou, o professor Ricardo, de espanhol, a respeito da questão de espanhol. Senão ele vai brigar comigo se eu não falar. Na verdade, a palavra tandem, eu estou aí a pronúncia latina, ela vem da referência do yama, que é uma palavra do latim clássico e significa já. Já. Então, por isso, só que adaptada, nós sabemos que nós temos toda a questão das transformações, as palavras, as línguas, as línguas de origem latina. Então, no caso, o espanhol veio com essa veia, essa modificação da primeira letra. Então, por isso que vem a ideia do já, do finalmente, do enfim, do agora e assim por diante. Então, só para ele não brigar comigo. Tá bom? Essa é realmente uma palavra de origem latina. Perfeito. Já que a gente está falando de questões atuais na prova, tem a tal da questão do robô fazendo selfie. Isso. Marcelo adorou. Ai, você gostou dessa, porque você parece que está fazendo sucesso também nas redes sociais. Juliana, eu adorei. O que o pessoal está comentando aí nas redes sociais? Eu adorei essa questão. Olha, eu sei que ela está entre as mais comentadas. Nossa, foi, ele adorou mesmo. Muito gostoso. Você quer falar, Vivi? Eu posso falar? Não. Nossa, por favor, faz você. Ah, e a gente está com a imagem. Desculpem, para quem nos acompanha pela internet, temos aí a imagem do robôzinho fazendo a selfie, né? Tirando sua própria foto. E aí, professor? Juliana, então, você que nos ouve pela rádio, a questão, ela traz uma charge. A charge tem o seguinte texto. NASA divulga a primeira foto feita pelo robô Opportunity. Professor, tem que me ajudar aí na pronúncia, ver se eu fiz certo. No solo de Marte. Veja. E aí, nós temos então um robô tirando um selfie, né? Olha que questão extremamente atual. Não há hoje candidato, Juliana, que não tem em algum momento passado por essa situação. Não, e agora nas eleições só se falava nisso também, né? Juliana, vamos lá. Ontem nós tivemos candidatos eliminados do Enem, tirando selfie. Ai, gente. Você quer questão mais atual do que essa? Foi um recadinho para aquele que foi... A meta-linguagem. Foi um recadinho para você que foi eliminado o óbvio. Exatamente, foi um recado, com certeza. Foi um recado. O Enem é uma prova que não perde a chance de dialogar com o seu público. E a charge, vamos lá, fechando a prova de português com chave de ouro. O Enem sempre cobra leitura crítica, posicionamento crítico. O comando diz, a charge apresenta uma crítica a o quê? Queridos, olha que interessante a alternativa C, circulação digital excessiva de autorretratos. Então, uma questão gostosa, porque ela vai discutir tanto a palavra selfie como uma correspondente que nós temos na nossa língua, que é o autorretrato. Segundo, se nós temos uma missão exploratória de Marte, o que se espera? Imagens de Marte, não do robô, não é? Se nós temos redes sociais, para você falar de muitas questões sociais, claro que há sim a auto-exposição, mas aqui já temos um posicionamento crítico. Então, uma questão que eu gostei muito, porque ela não só vai fazer com que o aluno pense sobre a imagem, e aí eu gostei muito do comentário do professor de inglês, no sentido de como a imagem ajuda. Tá certo? Nesse caso aqui, a imagem era fundamental. Fundamental para sabermos que a crítica centra-se nela, não no texto. Porque se NASA divulga a primeira foto feita pelo robô, só pelo texto esperamos o que é o senso comum, né? Imagens de Marte. Então, eu gostei muito dessa questão, porque ela pegou um assunto atual, uma charge muito bem bolada, eu não conhecia essa charge. Também. Você já tinha visto? Não. Eu também não. Então, achei muito... Aí um elogio, né? A seleção de textos, ela é muito gostosa, ela é muito bacana. E nos surpreende quase sempre, de uma forma muito positiva. E o senso crítico, hein? O aluno poderia escolher algumas outras alternativas aqui, mas a resposta que está... Lembrando a você que estamos com o caderno cinza, né? Perfeito, professor. Questão 135 do caderno cinza. Então, se você está com outro caderno aí, pode ser que mude o número aí, a alternativa. Mas aqui, a nossa alternativa C, circulação digital excessiva de autorretratos. Poxa, professor, mas será que eu não podia pensar em alguma outra alternativa? Vamos relembrar? O fundamental do Enem é o comando da questão. O comando nos diz, a charge apresenta uma crítica. Então, aí não tinha outra opção. Maravilha. E olha, vamos passar para a redação. Vamos falar de redação, né? E eu temos aí comentários... Exatamente. E eu estou curiosa para saber o que o pessoal achou desse tema de redação. Vamos lá. A gente ouve. E quem está nos acompanhando pela internet pode ver o SVT. Amanda Cavalcante, 19 anos. A redação foi boa o tema. Deu para a gente ter uma ideia do que falar. Sou Marcos Saraiva, tenho 21 anos. Eu gostei do tema, afinal, eu não estudei. Eu esperava outros temas, como muitas pessoas esperavam. Eu me chamo Ana Lúcia, tenho 16 anos. Foi bem tranquilo, assim, porque desde pequena eu sempre fui influenciada por essas propagandas. Aí eu achei bem fácil. Meu nome é Alex, tenho 18 anos. Muita gente não esperava o tema que foi abordado nessa redação desse Enem. Mas foi um tema que eu achei bem tranquilo de expor os meus argumentos. E acredito que tenha me saído bem. Meu nome é Camila Barros de Cristo, eu tenho 16 anos. Eu achei o tema um pouquinho fraco, mas nada que não desse para você abrir sua cabeça e dividir bem as informações que você queria expor. A professora do Pereira da Silva, eu tenho 17 anos. O tema também estava bem complexo, assim, porque lá no colégio a gente fez algumas revisões sobre possíveis temas e o que caiu não estava entre os possíveis temas. Gislene de Souza, 46 anos. Acho que fui ótima. Porque, assim, é tudo que cai na mídia, é tudo que cai no dia a dia, nas reportagens, tudo que você vê. Então, assim, tranquilo. Arthur Freire, Vilas Boas de Freitas, 17 anos. Gostei do tema, assim, um tema bom, mas difícil, chato de escrever. O Antônio James da Silva tem 24 anos. Referente sobre a publicidade infantil. Por que eles se referiram a isso? Olha só, temos cinco minutinhos ainda para falar desse tema de redação. Assim, a pertinência do assunto, o professor já colocou muito bem, acho que já responde aí a pergunta, né, desse último aluno. Mas eu queria conversar primeiro com você, professor Marcelo, sobre essa questão, você bem colocou, é uma questão polêmica. Então, o aluno tinha a opção de escolher dois caminhos e defender a sua ideia, está certa? Isso. A gente sabe que temos muitas ONGs que defendem uma regulação, ONGs ligadas aos direitos das crianças e tem também, por outro lado, publicitários que, enfim, entendem que essa regulação poderia ser uma forma de censura, enfim, um atraso. O aluno, qual, enfim, o aluno, não importa o caminho que ele escolheu, se ele souber argumentar, se ele soube argumentar, ele consegue ter sucesso nessa redação? Então, Juliana, também aproveitando um comentário aí feito, embora o tema tenha sido um tema surpreendente, ele traz o que se discute hoje na mídia, né? E boa parte das listas falava disso. A respeito da sua observação que você diz dos caminhos, a redação, sim, trazia essa possibilidade de dois caminhos. Entretanto, Juliana, a formatação da proposta de redação das provas do Enem, ela sempre deixa claro para o aluno um caminho possível a ser trilhado. Então, se no ano passado os efeitos da aplicação da lei seca no Brasil, certamente o aluno defenderia a lei seca e até mesmo um rigor maior, dificilmente o aluno poderia optar por abrandamento. Se no ano retrasado foi o movimento imigratório para o Brasil e o aluno poderia ser contrário a esse movimento, mas os textos motivadores todos valorizaram o passado dos imigrantes e a importância deles agora na economia. A proposta de redação trouxe claramente um caminho muito bom para o aluno seguir. O primeiro texto fala exatamente dos princípios de regulamentação da publicidade, que é o texto 1, que menciona inclusive o CONAR. Então, aí um alerta. Você, meu querido, que nos vê, que nos ouve, você sabe que o Enem prevê que você apresente uma proposta que respeite os direitos humanos. Em hipótese nenhuma, o aluno poderia ter sugerido censura. Em hipótese nenhuma. O primeiro texto motivador lembra o aluno, atento, que já existe um órgão, que é um órgão de autorregulamentação, que é o CONAR. Então, esse é o primeiro ponto. Professor, desculpa, eu preciso te pedir só para concluir rapidamente, temos dois minutinhos para encerrar. Então, fechando. O que o aluno deveria ter feito? Apresentado um problema na sua introdução e esse problema, claro. Qual é o limite entre a liberdade de imprensa e a liberdade da mídia e a própria liberdade de expressão e a questão da criança? E apresentado uma solução. Essa solução, ela também, o aluno atento perceberia que o texto 3, que começa, precisamos preparar a criança desde pequena. Quem é esse sujeito do verbo precisamos? Então, o convite para o aluno pensar, família precisa preparar essa criança, controlando que ela assiste ou não, a escola precisa, olha o texto 3, como ele fala, tornar a criança consciente de suas responsabilidades. Então, é a escola, é a família, o próprio governo pode intervir de alguma maneira. Então, a redação, ela estava tranquila nesse sentido aí, tá? Professor, muito obrigada. Obrigada, professores. A gente agradece muito a participação de vocês aqui com a gente, a professora Viviane, de todos que passaram pelo nosso programa, caiu no Enem. A gente espera que você que nos acompanhou nesses dois dias tenha feito uma boa prova. Agora é relaxar, esperar o resultado. Se você perdeu alguma parte do programa ou quer rever algum trecho, acesse o www.abc.com.br porque a íntegra do Caiu no Enem vai estar lá para você que nos acompanhou. Uma boa noite e até a próxima. Pessoal, voltamos aqui apenas para a web, apenas para quem nos acompanha pela internet. na internet, no www.abc.com.br, porque todo mundo quer falar de redação. Professor, o tempo é muito curto, né, professores? São muitas dúvidas. Eu queria... Eu queria até, tive que interromper esse raciocínio, mas queria que o senhor continuasse. Você estava falando da importância dos textos de apoio... Isso. ...para que o candidato escolhesse seu caminho ali na hora de fazer a redação, né? Que bom que você continue conosco, né, na web. Juliana, e sobre esses textos motivadores, a Vivi, ela fez uma observação, porque assim como você, meu querido, que teve pouco tempo para ver a prova, nós também tivemos, né, estamos aqui esperando, nós não fizemos a prova. Mas a Vivi, ela vai fazer um comentário sobre uma questão que o aluno que optou por fazer a prova primeiro e deixou a redação depois, certamente pode fazer alguma conexão, né, Vivi? E que a questão... É, na verdade, é o seguinte, o que nós observamos foi sobre a questão 128. Do caderno cinza. Do caderno cinza, né? Do caderno cinza, a questão 128, ela traz o seguinte texto, Viva a Nova TV, com aquela linda exclamação. E eu nem vou ler o texto todo para você, só o comecinho dele diz assim, Diga olá para a televisão do futuro, ela permite assistir ao que você quer. Para aí. O que que acontece? Lembra que o Marcelo estava explicando, ele estava mostrando que você tem que pegar um ponto, que é o problema, depois você vai ter que desenvolver aqui sobre aquele ponto e depois trazer a solução. Se você estivesse totalmente sem ideia, aqui está o que você precisa. Ela permite assistir ao que você quer. Lembra que ele estava comentando? Os textos de apoio, eles vão te dar aquela dica do segmento do raciocínio que ele quer, aquele raciocínio crítico que a prova quer que você tenha. E aqui está uma dica, num texto da prova, no interior da prova. Isso mesmo. Então, assistir ao que você quer. E isso vai auxiliar a cuidar da criança, tratar da criança, fazer a criança cidadão crítica e assim por diante. Então, era, né Marcelo, aquele ponto que poderia ter sido desenvolvido. É verdade. Professora, você gostou do tema da redação? Eu gostei, por mais que realmente tenha sido surpreendente, tudo que o Marcelo comentou ontem foi justamente o que nós esperávamos, né? Eu acho que foi uma surpresa mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu reitero o que o Marcelo falou. O aluno bem preparado, o aluno que sabe fazer um texto dissertativo, para ele, esse texto, ele pegou e sorriu e montou e fez uma boa redação. Porque eu fico pensando que muitos alunos, muita gente que fez a prova, pode ter ficado com dúvida, se resolveu, sei lá, defender ou seguir numa linha de raciocínio pela, assim, a favor dos publicitários, digamos. Contra uma regulação da publicidade infantil, se essa pessoa está receosa. Ai, pronto, me dei mal. Não necessariamente. Não necessariamente. São dois pontos de vista diferentes, mas que pode haver embasamento para eles, né? Exatamente. É claro que você aí, ouvindo a Vivi falar do texto da questão, né, sobre TV, me ouvindo falar sobre os textos motivadores, aí você pode estar pensando, poxa, Marcelo, mas eu sou orientado a não usar os textos motivadores. Queridos, vocês são orientados a não copiarem integralmente o texto motivador e não usarem somente as informações dos textos motivadores como argumentação. Então, ontem você que nos acompanhou, e eu tenho certeza que foram vários de vocês que estão conosco agora, né, nosso vídeo eu fiquei sabendo aí que bombou ontem. Exatamente. Ontem vocês se lembram que eu falei muito claramente da argumentação de autoria, né, Vivi? Então, o que a gente espera? Que o aluno tenha repertório, tá certo? Mas os textos motivadores, exatamente como a Vivi falou, eles são dicas. Os textos motivadores, eles são escolhidos exatamente para dar limites para o aluno. Então, temos possibilidades de argumentação? Temos. Mas uma argumentação que dever se prever, sim, um cuidado com a criança, porque o texto motivador 2, ele traz um... Nós estamos na internet, né, Juliana? Exatamente. Então, para você que está aí na internet, o texto 2, ele traz a publicidade para crianças no mundo. Esse texto, ele é um infográfico do mapa mundi, então ele menciona Canadá, Estados Unidos, ele menciona França, Itália, Brasil. Então, todas as regulamentações de publicidades mencionadas falam de alerta em relação às crianças, proibição parcial, proibição integral, que é o caso aqui de personagens famosos no Reino Unido e na Suécia, né, aqui tem o simbolozinho do Mickey, né, e aqui os lugares em que é proibido todo e qualquer tipo de publicidade. Há lugares assim, hein? Então, Canadá, por exemplo, proíbe todo e qualquer forma de publicidade. E o que que há em relação ao Brasil? Autorregulamentação. Então, Brasil e Estados Unidos são os únicos em que não há leis nacionais. Então, Juliana, olha o convite para o nosso candidato. Então, o Enem trouxe um tema que é exatamente o seguinte. O que que você pensa em um país que não possui leis, diferentemente de outros, mas que possui uma autorregulamentação? Vou pensar no lado, então, do publicitário. Esse lado do publicitário, ele não pode excluir o que os outros países têm e o que o texto 3 traz. Vou pensar só no lado das crianças. O publicitário não tem que trabalhar com isso, tem que ser proibido totalmente, como é lá no Canadá. Aí você também estaria deixando de fora as outras possibilidades. Professor, deveria ter ficado no meio termo? Você deveria ter ficado no meio termo considerando conscientização das crianças por parte das escolas, do governo e das próprias famílias e que a autorregulamentação também se impusesse limites aceitáveis para essa publicidade. Então, um tema muito bom para você ter desenvolvido, lembrando que você não poderia ter esquecido do problema e da solução. Perfeito. Temos algumas perguntas aqui chegando pelo Twitter. No Twitter tem a Silvana Valchec. Ela falou, meu filho abordou a relação da publicidade com a obesidade infantil. É um bom caminho? Ela pergunta. Quer comentar? Quer comentar, professora? Posso fazer o comentário? Por favor. Depois eu falo o que você pensa. Eu estou surpresa com o filho dela. Eu acho que foi uma relação profunda até. Ele conseguiu ter uma visão crítica aprofundada. Sim, seria um bom comentário. Por mais, como o Marcelo fez toda a explicação, que a prova ela venha nos dar aquele direcionamento, é claro que você tem a sua opinião. E mesmo ela venha fugir um pouco disso, por exemplo, mas o texto estando bem construído, é claro que você vai ter a nota para aquela boa construção. Agora, esse comentário, por exemplo, Juliana, me surpreende, né? E tem tudo a ver, né? Uau, né? Eu posso falar assim. Uau, hein? Exatamente. Temos até um documentário que faz essa relação. Isso. Até conselho que os alunos assistam pela internet. É muito bom. Que legal, hein? Como é o nome? Tem o nome dela? Ah, Valchec. Valchec. Isso. Legal, hein? Silvana Valchec. Foi o filho dela quem fez a prova. Muito além do peso. Que legal, Silvana. Muito além do peso, exatamente. É o documentário. É extraordinário. Eu indico, viu? É maravilhoso e faz explicitamente essa relação, né? Faz. Entre a obesidade infantil e a publicidade. Publicidade. Tem também aqui uma pergunta que chegou pelo Facebook. A Paula Lira, aqui de Brasília, ela achou o tema rico e considerou o espaço de 30 linhas pequeno, apesar de saber que com esse tempo seria difícil escrever mais que isso. Ela fala, seria o caso de aumentar o tempo e o espaço para a redação ou ficaria ainda mais cansativo? Essa é a? A Paula Lira. Paula, então, não. O espaço de 30 linhas, ele já é um espaço padrão em diversas outras provas de seleção, seja vestibular, seja concurso. E o que se espera, Paula, na verdade, é o seguinte, é que você apresente um princípio que, claro, será cobrado de você na universidade. Na universidade, sim, você terá subsídio de repertório para escrever mais. Mas, nesse caso, Paula, o Enem está esperando que você trate de modo objetivo, né? E ainda fazendo comentário sobre o filho da Silvana, parabéns ao seu filho, tá, Silvana? Ele trouxe exatamente o que nós comentamos ontem, a argumentação de autoria. Não havia nada mencionando obesidade infantil, porém, vamos falar de nós que temos filhos, não é? A minha filha, não vou mencionar aqui marcas e desenhos, mas a minha filha gosta de um determinado salgadinho, de um determinado desenho, não é? Porque ela está ali assistindo no desenhozinho. Não há publicidade disso diretamente, mas lá no supermercado já há associação. Então, parabéns. E se a gente faz uma pequena, uma breve visita ao supermercado, a gente pode identificar em vários produtos, não só produtos alimentícios, mas também de limpeza, tem de tudo, né? E aí o personagem está lá, as crianças ficam loucas. De fato, a gente não pode negar. É verdade. Nem tomando partido, mas assim, é um fato. É, é um fato. Então, acho que o filho dessa queridíssima aqui que participou com a gente, com certeza mandou muito bem. O texto motivador 2, ele traz isso, né? Famosos personagens de desenhos animados, famosos e personagens de desenhos animados não podem aparecer em anúncios de alimentos infantis, Suécia e Reino Unido, né? No nosso infográfico aqui. Professor, então, para encerrar o nosso bate-papo, queria fazer uma pergunta sobre a correção da redação. Sei que tem muita gente que tem dúvidas. O que vocês acham que é bacana esclarecer para quem nos acompanha pela internet sobre essa correção? Fique tranquilo. O que eu tenho a lhe dizer é, fique muito tranquilo. O sistema de correção de redação do Enem é o que eu costumo chamar de sistema que beira a perfeição. Porque correções de vestibulares, de programas de avaliação, como o PAES aqui de Brasília, não sei que nos assiste aí de outros lugares, aqui em Brasília nós temos um programa de avaliação seriada. Então, o aluno faz ao longo do ensino médio. Ou em provas de concurso, sua redação é corrigida por um corretor. No Enem ela será corrigida, no mínimo, por dois. Se houver discrepância, e a discrepância é muito pequena, Juliana, de mil pontos possíveis, 10%. Passou de 100 pontos, ela vai automaticamente para um terceiro corretor. Esses corretores, eles não se comunicam. Eles não sabem quem corrigiu também aquela redação. Eles não têm acesso às outras notas. Mas, Marcelo, e se ainda assim tiver alguma diferença? Ela vai para a correção feita por três corretores que, simultaneamente, vão ver essa redação. Então, sua redação pode, no mínimo, ser corrigida por dois, no máximo por seis. Fique muito tranquilo, porque você estará em boas mãos. Todos os corretores são anualmente capacitados. São feitos treinamentos, né, Vivi? Então, treinamento, curso, tudo. Treinamento, curso. O seu corretor, ele é um professor de português. Ele é formado em letras. Então, relaxa agora, né? Fica tranquilo. Relaxa até quarta. Relaxe. Até quarta. Bem de boa. A redação não, né? A redação demora a sua vida. A redação, mas perfeito. Fica tranquilo. Vai curtir agora a sua família. Vai dormir. Vai estudar para a prova de final de ano. Vai estudar para a sua escola. Você está em boas mãos. E na quarta, né, quando sai o gabarito, o pessoal pode acompanhar essa informação, outras informações, todos os bate-papos que a gente teve aqui. Hoje e Ontem, lá no ebc.com.br. É só procurar lá pelo canal de educação. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui. A professora Viviane Faria, de português, e o professor Marcelo Freire, de redação do Colégio JK. Muito obrigada. E obrigada a você, que nos acompanhou pela internet. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.